Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. E hoje, galera, vocês podem ver aqui que a gente tá com o rap do Homem de Ferro, Batman e Arqueiro Verde. Sem poderes, mais um Nerd Hits dos 7 minutos. Então, salve, salve pro LucasRT, Gabriel Rodrigues, todo mundo aí, Pedro Álvares... Alves, né? Enfim, é o mais uma do Drop Game Over aí, que tá chegando ao final dessa segunda fase aí. Mano, eu já tô triste, mas eu tô feliz ao mesmo tempo, porque tá saindo todo dia às 19 horas, mano. Enfim, galera, mais um pedido, assim, ó, mais uma vez. Se inscreve no canal, gente, a gente tá chegando aos 17 mil inscritos e vai ajudar demais, demais, demais a continuar com essa coisa doideira aqui, né? E lembrando que hoje, na data que você tá vendo esse vídeo e nas outras datas também, vai ter livezinha sempre às 21h30, beleza? Então, vem comigo pra livezinha aqui no canal. A gente vai jogar uns ozinhos, ozos jogáveis muito fodas, bagarai. Então, dá um recadinho, vamos pra tela de react. Eu sei que tu deixou teu like, se inscreveu aí, então bora lá, né? Já tamo aqui com eles, então, é só isso pra dizer, mano. Bora aqui, vamos que vamos. Ô, meu mano, deixa eu te perguntar, você já me segue no meu Instagram e no meu Twitter? Só cola, mano, direto, sai préviazinha por lá, hein? Arroba7MZUnderlineLucas. Mais um Nerd Hit, deixa o like, famílio. Ouvido, meu pai, que eu iria me machucar, mas que a gente só cair pra brindar, se levantar. O mundo não é justo, é um lugar cruel e escuro. Nós temos que ficar juntos, eu sei que já vos desvendor. Juntos nós podemos salvar. Não preciso de poder pra poder fazer o certo. Eu só preciso vencer pra viver como eu quero. Vem o que eu inventei e me chamam de gênio. Abracei as trevas, não tenho mais medo. Eu vejo no escuro igualzinho um morcego. Olhe pra cima e me vejo cruzando o céu. Ser super herói não é ter poder, é se sacrificar pelo bem maior. Eu aprendi que dinheiro é só papel. Então vou usar o meu pra fazer do mundo. Um lugar melhor. Heróis não nascem, eles são criados. É um pouco antes da manhã, a noite é mais sombria. Parece que a luz abandona a humanidade. Essa noite, vou sentar na minha vida pra cê falha com essa cidade. E eu já ouvi várias vezes Que não dá pra um mortal bater de frente com os deuses E eu vou provar pra eles Um super herói sem poder E eu já ouvi várias vezes Que não dá pra um mortal bater de frente com os deuses E eu vou provar pra eles Um super herói sem poder E eu vou provar pra eles Um super herói sem poder E eu já ouvi várias vezes E não dá pra um mortal bater de frente com os deuses E eu vou provar pra eles Um super herói sem poder E eu já ouvi várias vezes Que não dá pra um mortal bater de frente com os deuses E eu vou provar pra eles Um super herói sem poder E eu já ouvi várias vezes Caralho, mano! Que foda, mano! Que que foi isso, LucasRT e Gabriel Rodrigues Mano, cês tão de parabéns pra equipe 7MZ, mano! Nossa Senhora! Arrepiado estou, famíl! Arrepiado estou, mano! Que drop! Mano, esse foi o rap do Homem de Ferro Batman e Arqueiro Veros Sem poderes Caraca! Batei de frente com os deuses, mano! Super herói sem poderes Mano, curti bagarai, mano! Não foi pouco, não! Mas voltando aqui, gente! Eu não sei vocês, mano! Mas eu tô aqui arrepiado com os pilos até das costas Foi sensacional! Mais uma do Drop Game Over que eu curto, né? Tipo... Acho que não... Dessas que saíram aqui nessa leva, mano! Eu curti todas assim, ó! Eu sendo sincero com vocês, mano! Porque teve no Drop 777 que eu falei, ó, mano! Eu não gostei tanto dessa quanto da outra Mas dessas, assim, ó, mano! Todas até agora! Todas! Mano, o do Zoro... Nossa Senhora! Do Zoro! Do... Do Ace, então, mano! Rap do Ace, mano! O que foi aquilo? Enfim, família! Ah! E um que eu gostei pra caralho foi Rei dos Piratas, mano! Que rap barra tapa na cara, mano! Aquele Rei dos Piratas, olha! Se vocês não viram ainda, vão ouvir, mano! Que lá o LucasRT deu um aqui, ó! Chalapara na cara dos outros, mano! Mas, enfim! Curti muito! Galera, então mais uma vez eu peço pra vocês do fundo do meu coração Se inscrevam no canal! A gente tá chegando a 17 mil inscritos e vai me ajudar demais, 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 mano! Porque o canal tá sendo uma fonte de renda extra aqui! Não querendo chorar, né? Mas, enfim! Tá ajudando demais! Não só eu, quanto o pessoal aqui ao meu redor! É a minha família, né? Enfim! Então deixa o teu like, se inscreve! Comenta aí qual outro react que tu gostaria de ver aqui! Então era isso! Valeu, valeu e fui! Tchau, tchau!